Olá pessoal, estamos aqui no gabinete do nosso deputado Zé Silva. É uma honra para nós, estamos aqui com os representantes, vereadores, representando os demais vereadores lá do nosso município, secretária da Ciência Social, nosso vice-prefeito tema, e a Ana representando a equipe do meio ambiente. Então, estamos aqui em Brasília, na Marcha de Prefeitos, e hoje viemos aqui agradecer o nosso deputado pelo desenvolvimento que está trazendo pelo nosso município, através das emendas parlamentares, emendas essas que estão ajudando no desenvolvimento econômico e social do nosso município. Então, estamos aqui realmente com uma gratidão enorme pelo empenho, pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da nossa população. Um forte abraço.